Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. A majestosa história está com novas figuras de ações incríveis e você já pode aproveitar as novidades da moda cosplay, conteúdo personalizado e tecnologia para o seu dia a dia gamer, sempre com frete gratuito para o Brasil e Portugal. Portanto pegue já o seu cupom de desconto. Já falamos diversas vezes aqui na Central, microtransações são o câncer do mundo dos games. Eles são os responsáveis pelos jogos saírem todos cagados, incompletos, com qualidade baixa. E é sempre por meio dessas microtransações, né, comprar uma skinzinha, comprar um personagem por 5, 10, 50 reais que o mundo dos games está nessa situação. Com games ruins, games cagados e as pessoas cada vez mais passando pano por empresa porca. Mas galera, sério, a notícia de hoje leva a polêmica das microtransações a um nível alarmante. Isso daqui é doentio, velho. Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos explicar para vocês a história inacreditável do gamer que gastou 6 milhões de reais para fazer um personagem em um MMO. E sabe o que aconteceu no final das contas? Ele se ferrou. Um amigo foi lá e vendeu a conta dele por 500 pau. Meu Deus. Eu acho que é pouco, velho, eu acho que é pouco. Não, se você acha que aquelas pessoas que gastam em skins, por exemplo, num CSGO da vida, sei lá, 2 mil, 3 mil reais numa skin, ou no Dota também tem várias skins nesse preço. Mano, a gente trouxe do Free Fire, mano, os caras rodando loot box para ganhar skins com 600 contra um jogo de celular, né. Então se você já acha absurdo essas quantias, a gente está falando aqui de milhões de reais. Milhões por um jogo com microtransações. Mano, isso aqui é um absurdo, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, né. Não, na boa, velho, não é possível que a pessoa vai ver isso, não vai falar que isso é uma doença, que isso é um problema, que isso é um câncer, na boa. A pessoa que está passando por isso daqui é maluca. Você vai entender essa história por completo. Antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade aqui do canal, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, sério, galera, a gente vive falando de casos de gamers que gastam quantidades absurdas em videogames, em microtransações, né. A gente, inclusive, viu recentemente um cara que gastou 150 mil dólares em um game do Transformers para celular. Então, assim, a galera é retardada, mano. Tem um nego retardado que faz uma coisa dessa. É realmente a pessoa que precisa de tratamento para visse em videogames. Esse é o tipo de gente que gasta dinheiro em cassinos, só que em vez de ser um cassino na vida real, é o cassino das lootboxes, tá ligado? É uma pessoa doente, ela precisa de tratamento. É pior ainda, né, porque no cassino você não tem possibilidade de ganhar dinheiro real. Aqui vocês estão gastando dinheiro com coisinha virtual, não vai dar nada na sua vida, tá assim. É realmente ridículo, é ridículo. E eu não recuso a comprar coisinha de 5, 10 reais às vezes, porque é inútil, tá ligado? Aí os caras gastam essas quantias, mano, é absurdo. É, tipo, é uma questão de médico mesmo, né, cara. Porque, assim, a pessoa faz o que ela quer com o dinheiro dela, se ela tem sobrando lá, quem sou eu, né, para dizer o que ela vai fazer. Mas tem pessoas que gastam e não podem gastar, né, e que acabam gastando mais, então é complicado. É problemático, velho, é problemático. E esse caso é um deles, porque, olha só, um cara na China, claro, tinha que ser na China, né, ele gastou aproximadamente 1.4 milhão de dólar em microtransação. Isso daí equivale a mais ou menos uns 6 milhões de reais que foram gastos com microtransações. Então, assim, comprando skinzinha, comprando bonequinho, comprando bichinho, tudo em quê? Em um MMORPG online chamado Justice Online. Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, né, você também, né, White? Não, mas... E, cara, a gente não pesquisou muito do jogo, tá? A gente só viu uns vídeos, cara, o que a gente pode dizer é, o jogo é bonito, né, o jogo é muito bonito, na verdade, né? E, cara, acho que é por causa disso, né, porque MMORPG já é um gênero muito viciante que gruda as pessoas, né? Muitas pessoas gastam muitas quantias de dinheiro para manter o MMORPG por, justamente, ser uma segunda vida deles, né? Uma vida secundária, né? Mais interessante porque tem bichinho, tem poderzinho, tem menininha, né? Eu fui um jogador de MMORPG, né, Lion? Tipo, muitos jogos das gerações passadas eu deixei de jogar porque eu era muito viciado em jogos online, no caso, MMORPG. Inclusive, Lion, a gente tá falando aqui de contas, de vendas e tal, eu já tive uma conta muito valiosa no MMORPG, não vou nem falar o nome porque eu não quero nem lembrar dessa bosta, e eu acabei vendendo por mais de R$2.000,00 a minha conta. Então, eu perdi muito tempo da minha vida e, assim, é isso mesmo, você tem basicamente uma segunda vida porque você cria um ciclo de amizades dentro de um jogo, assim, online, porque você tá o dia inteiro jogando, 24 horas e, mano, é uma perda de tempo total, eu não vou criticar quem joga, quem gosta, ok, tá ligado? Mas, pra minha vida, nunca mais MMO. Se você chegar pra mim e falar assim, ó, White, vamos jogar aquele MMO, ou White, faça análise desse MMO, não, não, tô longe. Não dá, velho. E, cara, é bizarro. O jornal South China Morning Post relatou que um gamer gastou mais de 1.4 milhão de dólar só pra criar um personagem nesse jogo. Só isso, né, só essa quantia absurda já é uma notícia bizarra, revoltante, né? É um problema isso daqui, mano, é um problema mental, a pessoa tem que ter um problema mental, não é possível, né? E aí o que acontece? Como se não bastasse o cara ter gastado 6 milhão de real na porra do joguinho pra fazer o bonequinho lá, o Otaku, o Kawaii, o Hentai, não sei das porra, o cara foi lá e perdeu o personagem porque um amigo vendeu o boneco, tá ligado? E você deve estar se perguntando, né, tipo, tá, mas como assim? Como que ele perdeu a conta? Como que um amigo dele vai vender a conta? É porque o cara simplesmente emprestou a conta pro amigo. E isso é a parte mais absurda, Lion. Porque como é que você empresta uma conta onde você gastou 6 milhões pra alguém? Olha só como o cara é idiota. Segundo o jornal do South China Morning Post, o homem havia emprestado a conta do personagem pra um amigo, e aí o amigo tentou vender a conta por 55 mil dólares. Olha que amigão, né? Amigão, assim, do coração. Amigo, estou aqui. Não, quem tem um amigo desse é quem precisa de inimigo, né? Mano, o cara foi lá, pegou a conta emprestada, tentou vender por 55 mil dólares, só que quando ele foi lá no mercado, ele digitou errado os números. E aí ele não vendeu por 55 mil dólares, ele vendeu por 500 dólares. E os caras compraram na hora. Então, mano, o cara perdeu o investimento de 6 milhões de reais porque emprestou a conta pro amigo. Olha que otário, mano. Tá, mas ele queria botar 55 mil. Mesmo assim, já estaria no prejuízo. É, então... 55 mil dólares. Será que ele não queria botar 5 milhões? Vai dar o quê? Uns 200 mil? 250 mil, mais ou menos? É, 55 mil dólares. Vai dar uns 170, 180 mil dólares. Mil reais, quer dizer. Mano, ele ainda tá muito no prejuízo, os caras... Mano... Será que ele não queria colocar 5 milhões e botou 500? Só pode, né? Não sei, velho, né? Não, 5 milhões não é porque a gente tá falando de reais, né? Ele tá falando de dólar. Mas pra chegar em 6 mil dólares, em 1.4, ele tinha que botar, tipo, 500 mil. Mano, não faz sentido, tá? Não faz sentido, nenhum sentido. Nada, nada faz sentido. Qualquer conta que a gente fazer aqui não dá certo, velho. Tô tentando fazer conta de real aqui pra dólar. Não dá, velho. Não dá. Não consigo entender esses 5 que ele colocou. Errado. Não faz o menor sentido. O cara quer vender uma conta de milhão por 55 mil dólares. Não faz sentido. Tá errado, tá errado. E aí o que acontece? O dono da conta, quando descobriu isso, ele ficou maluco. Então, imediatamente, ele entrou em uma ação judicial contra esse amigo, abriato, amigo, né? Amigão do coração. Amigo, estou aqui. Amigo, onde está? E aí o que acontece? Ele abriu o processo contra esse amigo e contra o editor do game, o publisher, que é a NetEase. E aí, mediante a corte, que seguiu as alegações da vítima e desse amigo, né? Ele mesmo falou, né? Que o preço baixo foi por causa de erro de digitação. E olha só que legal, mano. De acordo com o amigo, esse erro de digitação foi causado porque ele estava exausto após uma longa maratona de games. Então, mano... Eu tô cansado aqui, mano. Deixa eu pegar e botar pra vender essa conta errada aqui. Mano... É história de novela mexicana isso aqui, velho. Não, e ele falou que ele estava tentando vender o personagem de volta ao proprietário. Entendeu? Por quê? Então, eu também não tenho... Olha só o que ele fala. Então, ele automaticamente roubou a conta. Ele emprestou, roubou a conta e estava, tipo, sequestrando a conta pra pedir resgate. É isso? Basicamente, porque ele falou, ó... Ele estava tentando vender o personagem de volta ao proprietário que o emprestou a ele e não foi declarado. Então, assim, eu não entendi nada. É tipo, o cara sequestrou a sua conta. Ou, passa 55 mil, ou o seu bonequinho aqui online vai pro lixo. Tipo, o cara... O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, mano? E aí, o que acontece? O juiz mediou o caso online. Olha só que bizarro, mano. Os caras da China têm juízes online, mano. Os caras não têm nem juízes reais. É juízes online. E aí, as autoridades chinesas apontaram que o proprietário do personagem estava correto. A NetEase, que é a empresa por trás do jogo, né? O Justice Online, cancelou a venda do personagem e ele conseguiu recuperá-la. Mas ele teve que pagar 12 mil dólares em danos ao jogador que comprou o personagem por um preço baixo. Ou seja, o cara conseguiu, no final de contas, recuperar a conta dele. Mas ele ainda teve que pagar 13 mil dólares. Mas pra quem pagou um ponto não sei quantos milhões pra fazer o personagem, 12 é nada. É, de fato, né? O cara deve ter grãs sobrando, né? Mas mesmo assim, até agora eu tô tentando entender a parte dos 55 mil que ele quer colocar pra vender. Até agora eu não entendi, cara. Não faz sentido, né? Porque 55 mil não chega perto do investimento. Não tem nada a ver com erro de digitação também, porque ele falou 55 mil e botou 500. Tipo, não faz o menor sentido isso aqui. Essa notícia é um dos bagulhos mais estranhos que eu já vi. Eu acho que só perde pro cara que comprou o PlayStation 4 North Fruit. Inclusive, eu recomendo você ver. O cara pesou o PlayStation e comprou o PlayStation com o peso de, tipo, laranja. Mano, o que tá acontecendo com o mundo gamer, velho? Você lembra da mina que casou com um cartucho de Tetris? Nossa, mano. A gente já trouxe muita notícia bizarra aqui no Central, né, velho? Mas, sério, 6 milhão e micro transação. Ah, isso daqui é um novo recorde, mano. É um novo recorde. Esse cara aqui, ou ele tem muito dinheiro pra gastar e, sei lá, ele gasta com micro transação. Ou esse cara é, sei lá, mano. Não sei, mano. Político. É um político brasileiro jogando o MMO, velho, na China. Mano, eu só consigo ler essa notícia e lembrar daquela novela da Globo. O Rei do Gado. Esse cara é o Rei do Gado, mano. Não tem como o cara ganhar. Mano, com 6 milhão de dólar. É, então, eu não sei o motivo do porquê que ele fez essa conta, se ele é viciado no jogo ou se ele queria uma menininha no jogo bonitinha. Não sei. Mas se for uma menininha bonita no jogo, pelo amor de Deus, né? Mano, com 6 milhão de real, você compra uma menininha, tá ligado? Dá pra você comprar uma mulher. Não, literalmente você vai, você junta com uma mulher, porque você vai vir e falar Ah, eu tenho 6 milhões. A mulher vai ficar com você e pronto, mano. Você consegue ter a mulher real do personagem do jogo que você queria, tá ligado? Mano, o cara gastou 6 milhão. Não, eu queria entender quanto é o jogo. Mano, lá na China tem várias bonecas, velho. Compra uma, customiza uma e leva pra casa, pô. Mano, o cara gastou 6 milhão, White. Não precisa de boneco. Dá pra ter um harem de mulher, caralho, com 6 milhão, porra. Meu Deus, velho. Mano, com 6 milhão dá pra ele voar o mundo, comer muita gente nessa brincadeira, voltar e ainda viver de milionário. Não faz sentido. Só pra não perder o meme. Tá, mas dá pra comprar um Playstation lá? Não sei, talvez, né? Depende da inflação. Mas sério, mas sério mesmo. Mano, isso daqui é um problema, isso é doença. Eu não sei como que o cara gastou 6 milhão. Isso daqui é claramente um problema de vício, tá? Claramente. Quando a galera fala de vício em videogame, esse cara é o exemplo. É esse cara, entendeu? O cara gastou 6 milhão. Beleza, ele pode ser milionário, bilionário. Foda-se, mano. Continua sendo um problema. É fútil. Porque é tipo, eu sou um bilionário e eu vou no Carrefour e compro tipo... O mercado todo. Não, não. Não o mercado todo. Eu compro tipo... Todas as barras de chocolate e sneakers. Por quê? Ah, porque eu gosto de sneakers. Mano, tem um motivo? Não. É fútil? É. Eu vou usar isso? Não. Mas eu comprei por quê? Porque eu tenho dinheiro? Porra, não faz sentido. É vício, entendeu? Mesma coisa com videogame. Esse cara é viciado. Esse cara tem um problema. Então, esse daqui é um exemplo ruim. E, mano, eu realmente queria entender como que um jogo tem microtransação o bastante pro cara gastar 6 milhão, velho. É isso que eu tava pensando. É outro problema. O que que tem nesse jogo pra comprar que é tão caro assim? Eu não sei. Eu vou dar uma pesquisada depois. Não sei, mano. Com 6 mil... Mano, esse daqui é ridículo. É um valor absurdo, mano. Tipo, eu acho que o máximo que eu já vi é tipo no market da Steam alguma coisa por, sei lá, 10 mil, 8 mil. 10 mil dólares, né? Tipo, aquelas skins lá de CS. Mas eu não... 6 milhões? Nossa senhora, hein? 6 milhão. Não, ele comprou a empresa. Ele é acionista. Ele tem 50% da publisher. É isso? É, basicamente. Esse cara é o novo investidor da empresa. Nossa, mano. É muito idiota. É muito idiota. Na boa. Eu só consigo ver isso e pensar, meu, é por isso que o mundo dos games tá indo pro buraco, velho. É por esses exemplos. E essas outras pessoas que o mundo dos games tá indo pro caralho. Na boa. Agora que você tá ciente dessa história por completo, eu te pergunto. O que que você acha dessa história bizarra de 6 milhões em microtransação? O que que você acha dessa história mais bizarra ainda que o amigo foi lá e fez a conta de refém ou vendeu e... Vendeu só por 500 pila. O que que você me conta dessa história? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, galera. Quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.